Fala galera, aqui quem fala é Geek Dogegorex Games e estamos aí de volta em Creative Arts. No último vídeo nós terminamos aqui de fazer a escadinha, por assim dizer, e vamos começar a dar início aí a troca de chão ali do cascalho. Pra fazer um cercadinho e começar a fazer plantações. Bora lá? Bora lá então. Primeiro seleciona a luvinha. Aí. Vamos iniciar a troca aqui do... do chão. Lembrando aí galera, se não está inscrito no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Compartilhe com os amigos, convide eles, chama aí pro servidor aí, ó, zoar com a gente. Tem bastante gente boa aí que entra no... no server. Como o Adriano, que você pode procurar no mapa. O Carlos, o Pilola, que não é palavrão, é só um apelido. Bastante gente boa aí. Alguns eu esqueço aí porque faz algum tempo que não entra. Tinha o Gabriel que entrava aí, fazia a construção maluca. Mas o cara aí que você pode procurar sem precisar ajuda, se você não souber jogar muito, assim, é o Adriano, cara. Ele está sempre aí no... no servidor. Agora não muito, porque ele está com um problema na internet dele lá. Mas já já ele está aí de volta. Não é só procurar ele. Ou eu, né? Às vezes também estou aqui. É raro, mas... volta e meu estou aqui. Lembrando aí que teve uma atualização de 256 MB. Até agora eu não vi nenhuma mudança. Talvez resolveram um bug do teleporte. Porque às vezes ficava tudo branco, você tinha que reiniciar o jogo e tal. Mas... né? Eles tinham criado um mundo ali que era da Social World, né? Que dava de jogar até 100 players no mesmo mundo, de todo mundo, né? Todo planeta. Mas tiraram, não sei porque, eu acho que não deu muito certo. O certo era muito pesado para os servidores deles. Nossa... Cagaço que eu levei agora. Oh, que que tem, né? Oh... Até pensou ser outra coisa ali, fazendo download em vocês. Nossa... Que loucura... Chegando ali aparece download completo. Brasileirinhas... Dois mil... Merda! 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 Ai, ai, ai... Eu vou dizer... Tem muita gente que não gosta de ficar trabalhando na criação assim, mexendo com a criação do jogo. Tipo, que nem aqui eu substituindo o chão, fazendo a casa. Ah cara, eu acho... Pra mim é a parte mais interessante desse tipo de jogo, tá ligado? Quer ver se tu tiver sozinho. Se tu tiver sozinho, dai mesmo que faz sentido, tá ligado? E dai, tu não tem ninguém pra jogar? Pelo menos tu fica elaborando ai coisas... Pra... Pro teu terreno e tal... Criativerse, até porque Criativerse não é um jogo de... Muita sobrevivência, não. Mas seria legal... Se eles botassem alguns mobs, né? Mobs mais fortes... Mais inteligentes... Tipo aquele Miracuro ali... Acho que é Miracuro, não é o nome? Aquele Miracuro ali, se eles botassem uma inteligência... De caçador da noite, igual naquele jogo Dying Light... Nossa... Ia ficar... Nossa... Eu não ia nem sair de casa à noite aqui desse jogo, cara... Aquele Dying Light não é de Deus, cara... Puta merda... Aham... Achei uma flor azul... Até duzo... Mano... Ah, eu sou zolhudo, cara... Já esqueci do objetivo principal... Já viram, né? É assim que eu sou, cara... Cês podem estar ouvindo aí... Ao fundo... O som de... Ventilador... Aqui na minha região, aqui nos últimos dias... Deu um calorão aí... Tá dando um calorão... Mas já já chegou o frio... E daí a gente... Desliga para esse... Tem... Tem... Aí atrás... Nossa... E olha que... Tô com uma saudade do frio... Cês nem imaginam... Bele... Aqui... 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 Ah... Ah... E se eu botasse bloco de madeira em vez disso aqui, né? Seria mais interessante... Um... Um... Dois... Um... 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 O cara pensa que não é importante... Craftar essas coisas mais simples... Mas é assim... Já deu ali um... Um... X-Craft... Não sei o que... E libera algumas coisas, né? Algumas coisas... Oh... Ficou mais show de bola, hein? Fazer a mesma coisa aqui... Tá anoitecendo... Vai sair aqueles monstros lá... Os retardados... Coisa do doente, cara... Coisa do doente, cara... Que nem eu falava... Deixa eu ver, cara... A cerca tinha aqui... Ô bichinho... Como é que eu faço... Ah... Follow... Um follow aqui, cara... Vem... Isso... Stay... Stay aí... Eu vou dormir... Aproveitar que não tem ninguém no server... Pra não me incomodar... Era uma vez a minha cama... Boa... Levaram a minha cama pra grupo, ó... Agora que eu percebi... Voltaram até um... Um... Negócio aqui... Quem será que foi, né, cara? Depois eu olho no log ali... Vejo quem foi e dou um bando... Que barulho é isso? Que barulho é isso? Como é que faz a cama? Ah, aqui... Precisa de uma palha... Ai, que legal... Pronto, tinha ferro aqui... Mas como que ele tirou a cama... Se... Eu tô protegido, cara? Ó... Tirou até meus... Negócio ali, ó... Bah... Que sacanagem, velho... Parabéns, você... Chamou minha atenção, seu... Pedaço de bosta, mano... Um... Just me... Just me... Ah... Como é que botava mesmo pra fazer... Ah-ha... Deixa eu fazer só um pouco... Só pra fazer a cama mesmo... Cara, começam uns bichos... Uns barulhos estranhos em volta da casa... O cara fica meio cabreiro... Deixa eu ver aqui... Inventário... Cama, cama, cama... Minha bed... Ok... Tá bem aqui onde tava... Tá bem aqui onde tava... Fora o retardado Ai, agora botaram ali no canto direito um tab Que legal, cara Tem mais nenhum daqui desse chato Mas sério, quem, se você souber aí quem foi que mexeu aqui Viu algum maluco Cara, esse barulhinho tá me deixando maluco Barulhinho de cineto Ah, é aquele lá, ó Miracuro que eu falei Sumi, sumi, sumi Olha o nocer do sol, que massa Eu acho que tá cheio de bicho Uma camazinha aqui Vou pegar aqui Ainda bem que não vieram aqui Tu vem pra cá, tu vem pra cá Tu vem pra cá, tu vem pra cá Tu vem pra cá Tu vem pra cá Tu vem pra lá Um pra cá Um pra cá Mais um Mais um Mais um Mais um Mas pouco eu levo tudo Ah, será que ele é aquele bichinho ali que eu tava Tá abrindo É ele mesmo Dessa vez eu não vou correr atletia que nem o retardado não Pode ficar tranquilo Bom pessoal, no fim das contas bateu aí o tempo do vídeo aí Não pude terminar ali Só fiz a escada mesmo Mas é isso aí, terminamos no próximo vídeo Um grande abraço Valeu, falou e fui Um grande abraço Oh damn! Um grande abraço Um grande abraço E aí Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço